A agronomia e suas possibilidades é o tema geral do seminário promovido pelo Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Sergipe. A abertura do evento aconteceu no auditório da Didática 6. Músicos da Escola Estadual Leonor Teles participaram da cerimônia. A programação começou com mesa redonda sobre projetos agropecuários, abordando dificuldades e possíveis soluções. Um dos palestrantes foi Brás Costa, engenheiro agrônomo do Banco do Nordeste, que apontou os caminhos para a atuação dos profissionais como projetistas. Quando um cliente do banco deseja pegar financiamento com a gente, eles procuram engenheiros agrônomos no mercado, são autônomos, contratam esses profissionais para que eles possam fazer o projeto de financiamento junto ao banco. Esse projeto vai ser submetido à análise e, depois de aprovados, os créditos são liberados. E esse profissional vai ajudar o banco também no acompanhamento e na implantação desse projeto. É uma linha de trabalho do engenheiro agrônomo, tanto ele pode trabalhar no campo, como pode trabalhar também nessa parte de consultoria, de assessoria. Gilberto Bruno Silveira, que atua como consultor agropecuário, também falou sobre a elaboração de projetos e a necessidade do profissional ter conhecimento de execução. Toda produção agropecuária começa com um bom planejamento. Esse planejamento vai para um projeto e desse projeto é que faz-se a execução. É obrigatório que se tenha uma anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA, que é o nosso conselho de classe. Então, se faz necessário para um planejamento, para um projeto agropecuário, a responsabilidade técnica de um engenheiro agrônomo. Tem um bom campo para isso? Tem. O campo é grande, o campo é vasto. O campo está passando por mudanças agora, algumas mudanças com a informatização, com a chegada da inteligência artificial. Mas o campo ainda é grande, sim, e é promissor. As palestras e discussões são direcionadas aos estudantes, quase todos, a um passo de conquistar a graduação e entrar neste amplo mercado de trabalho, cada vez mais exigente em conhecimento tecnológico. Esse ano nós estamos trazendo um tema bem amplo, que é a agronomia e suas possibilidades. O objetivo é mostrar às turmas de Calouros quais as áreas possíveis na agronomia, para onde eles podem ir, como eles podem atuar, e aos formandos também que não puderam ver ao longo de sua graduação algum tema específico, poder abranger agora neste evento. É muito importante a participação de todos os estudantes, não só da agronomia, mas sim da ciência agrária, no evento, para aprimorar os conhecimentos na área, como práticas novas, por exemplo, o drone na agricultura, que é uma novidade, a alta tecnologia que está vindo hoje para a agricultura. E a gente não pode deixar isso para trás, a gente tem que sempre correr atrás para melhorar. Os organizadores também queriam discutir o campo de atuação dos engenheiros agrônomos, que em algumas áreas é similar à de outras profissões. Nós temos a questão dos conselhos, o curso de engenharia agronômica tem como conselho o CREA, então, a partir da formação do engenheiro agrônomo, ele pode atuar ou não em determinadas áreas do conhecimento. Não existe a questão da limitação e das possibilidades que o engenheiro agrônomo pode atuar na área de produção animal. Então, isso será discutido nesse evento, onde o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe vai estar presente, esclarecendo para os nossos estudantes e os profissionais recém-formados esta possibilidade de atuação nesse mercado de trabalho. O evento acontece todos os anos em alusão ao Dia do Engenheiro Agrônomo, comemorado em 12 de outubro. que é o trabalho do Engenheiro Agrônomo, comemorado em 12 de outubro. Obrigado.